Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês de forma rápida como mudar o idioma aqui do jogo Valorant. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em cima e clicar na engrenagem, tá? Clicou aqui, agora você vem em configurações e aí aqui em geral tem o idioma aí. E você basta vir aqui e escolher aí o idioma que você quer e aqui diz que você tem que reiniciar o jogo aí pra aplicar a mudança. Então você tem que vir fechar o jogo e abrir tudo de novo. E aí ele vai ficar em inglês, beleza? Então é isso, se eu te ajudei deixa o like, se inscreve aí e até mais.